Olá galera do YouTube, é essa? Talvez falando com mais um vídeo Agora eu vou fazer um vídeo do Metal Rising Metal Gear Rising Vou pôr isso aqui Salvar aqui História Novo jogo Eu vou pôr no No fácil Senão fica muito difícil Não Galera, eu vou pular o vídeo Esse vídeo Depois o outro eu deixo Porque isso aqui demora muito Comente aí se vocês gostaram do vídeo Ai Nossa, já comecei a destruir Nesses aqui Já é, eu sei Olha o que eu vou fazer com o carro Olha o que eu vou fazer com o carro Ai Deitão Com o deitão Para se virar lá Pronto Já é Vou fazer com o carro Vou fazer com o carro Meu cheque então vai ver só. Deixa eu ver uns ataques rapidinho. Y, Y, X, Y. Fazer X, Y, X, Y. Ô, minha vida. Y, X, Y. Peraí. Controle. Aí, ligou, galera. Acho que é, é, X, X, e a mão pra lá. Já é, você. Vem pra lá pra lá. Ô, minha vida. Ai, Zé é bravo. Nossa. Olha o tamanho do bicho. Ai, galera. Nossa. Galera. Ó. Nossa. Ó. Ó, eu acabei. Cortou o bravo. Ó. Esse já é. Tá queimando ele. Acho que tá. Fechou igual uma, uma tesoura. Ó. Vou pro ar agora. Vai logo. Olha quem ela vai enfrentar agora. Vou desfileir rapidinho. Acho que eu não vou morrer não. É de que? Desfileir bem rápido. Não. Fui. 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 Vai, passa, vai, acho que não posso passar agora. Recebe, cadastro. Ai, agora eu acabei, meu. Nossa, eu saio para ele, isso. Ele é forte, ui. Cortei. Já era. Morrendo. Tadinho. Tadinho, nada. Já era. Colocou a espadinha, o negocinho ali. Vou para frente. Nossa, que bom. Corre. Corre, Hayley. Corre, Hayley. Uh, uh. Swap. Corre. What? Opa, o que é? Vai. Pau. Vai, que voltou. Nossa Senhora. Voltou sem braço, mas voltou. Mas voltou. Cadê não caiu? Gente, vou terminar a era e eu termino o vídeo, tá? Só para mostrar como é que é o jogo, seria da hora. Comentem se gostaram. Já era. A cara já era. Ui, merda. Nossa, que bom. O que é o que é? O que é? Cortei Senão eu termino o vídeo pra galera Cortei Cortei Nossa, que ninguém ganha! Oi! Nossa, que ideia! Nossa! Fuiu! Fuiu! É essa! Fuiu! Não! Fuiu! 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 Nossa, morreu agora! Agora já era! Por aumentar o corpo dele! Olha só que dói essa animação! Já era! É galera! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Não se esqueça de compartilhar o vídeo! Se inscrever no canal! Deixa seu like, tá galera? Pronto!